Olá, bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e hoje eu tô numa loja que é um verdadeiro paraíso pra quem quer comprar pamela barata, porque essa loja aqui é uma loja de fábrica que tem um estoque imenso com preços incríveis. E não é só panela não, eles estão repletos de coisas bem interessantes por aqui. E como tem muita coisa pra ver, sem enrolar, bora pro vídeo ver preço e todas as opções que eles têm. E eu quero começar nesse cantinho aqui, que vocês já perceberam que é bem colorido. Então eu vou começar mostrando esses itens daqui, mas vocês podem ver que tudo que vocês vão ver nessa seção, vocês vão encontrar várias cores. Então acaba sendo algo que dá até um complemento bem interessante, decorativo na sua cozinha, pelas cores e modelos que tem nessa parte desse canto da loja. Claro que a gente vai ver muita coisa ainda nesse vídeo, coisa que não tem tanta opção de cor, mas nessa área aqui eu achei bem interessante as opções que eles têm. Inclusive, estamos no começo do vídeo e como todo começo de vídeo aqui, sempre dou aquele importante recado de que a qualquer momento você consegue acessar os dados dessa loja na descrição do vídeo. No final eu mostro sempre a frente da loja, mostro como faz para chegar, mas se você não quiser esperar até lá, você pode ver os dados dessa loja na descrição. Mas sem nenhum segredo eu estou aqui na região do Brás. E essa loja ela é bem escondidinha, vocês vão ver no final, quem passa pela frente às vezes pode acabar passando despercebido dela e não imagina a quantidade de coisa interessante que tem por aqui, como vocês podem ver aí no vídeo. Eles são loja de fábrica, eles são especializados em alumínio, então vocês vão ver muita coisa muito barata nesse vídeo. O preço desses itens que eu estou mostrando agora já está interessante, mas alguns são até um pouquinho mais alto por essa questão de ser esmaltado, de ser colorido. Mas tem bastante coisa bem baratinha aqui, vocês vão poder conferir isso no decorrer do vídeo. Então vamos ver os últimos itens aqui da parte mais colorida e já ir para a próxima área. E outro cantinho que tem bastante opção de item são as panelas de pressão. Começando assim como na seção anterior, com essas daqui que são um pouquinho mais coloridas. E se você está querendo montar aí na sua cozinha uma parte mais colorida, com cor diferente, vocês veem que não só as panelas comuns, os bullies que eu mostrei, mas eles também têm essas opções nas panelas de pressão. E opção de panela de pressão também aqui é o que não falta. Desde aquelas bem pequenininhas até essas daqui, você vê essa que está na tela é de 20 litros e ela vai atender muito bem um uso já mais profissional ou até alguém que tenha uma família muito grande. Essa daqui também tem 20 litros, mas é aquela de asa, não tem o cabo, essa é a diferença com relação a que eu mostrei anteriormente. E aqui do lado dessa grandona de 20 litros tem uma pequenininha, essa daqui já são 2 litros, já tem um ótimo acabamento essa panela. Como vocês podem ver aí, ela é toda antiaderente e custa apenas R$ 99,00. Então, independente de qual seja a finalidade do seu uso, eles têm também aqueles panelões, toda aquela linha hotel. Então, independente da finalidade, opção, aqui não vai faltar mesmo. E como eu disse lá no começo, não são só panelas. Tem muita opção de forma, assim como nas panelas, elas, independente da necessidade, se ela é pessoal para você usar em casa ou se é uma necessidade profissional, tem um número grande de formas aqui. E eu fiz questão de pegar todas na mão para vocês terem uma referência de tamanho delas. E enquanto eu vou mostrando, eu lembro vocês também de não esquecer de seguir a gente lá no Instagram, porque além de muito conteúdo extra, você fica sabendo primeiro as lojas que eu visito por lá, tá? Então, ele tá aparecendo aqui em cima na tela, não esquece de seguir a gente lá também. Mas agora, voltando para o foco aqui nos produtos, esse valor de R$ 33,00 é o valor da maior. Aqui ele não é um kit sendo vendido. A menor custa R$ 9,00 e a maior custa R$ 33,00. Mas eles deixam junto, assim, caso você queira levar. Já tudo de uma vez só. Já essa daqui de R$ 49,90 é o valor do kit. Então, tem as três unidades aí e você já leva o kit inteiro por R$ 49,90. E se você quiser comprar no atacado, acima de dez jogos, você tem R$ 10,00 de desconto. Então, cada kit sairia R$ 39,90. Já esse kit aqui também tá super interessante. São cinco unidades. Vocês podem ver que são grandes também e é aquele alumínio super resistente. Não é aquele alumíniozinho mais fino. Então, acaba valendo bastante a pena o valor valor pela qualidade do produto. E aí, a gente vai seguindo. Eu vou mostrando para vocês as opções, desde as pequenininhas, como você pode ver no tamanho da minha mão, até as bem grandes. Qualquer tipo de forma que você imaginar aqui vai ter. Com fundo falso, sem fundo falso, para torta, para bolo, redonda, quadrada, retangular, enfim. Eles têm opção aqui. Então, não são só as panelas. Claro, a gente já vai voltar para a parte das panelas, que eu tenho muitas para mostrar ainda para vocês, mas eu queria deixar esse registro também das formas aqui. Então, vamos ver mais alguns modelos. e aí Amém. E fechando essa área aqui das formas, na parte de cima tem esse kitzinho bem interessante aí para você guardar os mantimentos. Então tem esse desenhado. Se você não gosta do desenhado, tem esse mais simples, vamos dizer assim, que é de uma cor muito mais neutra, como vocês podem perceber na imagem. Mas agora é hora da gente seguir para a próxima área para ver mais algumas panelas. Enquanto a gente chega ali no fundo, é aquele momento que eu lembro você que está gostando do vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, não esquecer de se inscrever no canal, porque toda semana eu estou batendo perna pelas melhores lojas para poder mostrar opções para vocês. E chegando aqui no fundo, vocês podem ver que eles têm aquelas panelas de alumínio, mas aquele alumínio super grosso, que é o alumínio, eu não sei a especificação técnica dele, mas é aquele mais resistente que tem. Então vocês veem que tem até aí na tampa o tamanho das panelas, mas novamente, como eu estou pegando na mão, vocês conseguem ter essa referência. E ele fica aqui no cantinho, ele é mais caro do que as outras panelas de alumínio, mas vocês podem ver já pela imagem que a qualidade é muito superior e é isso que acaba justificando o preço. Eu tenho aqui em casa algumas panelas que são desse tipo e elas eram da minha bisavó, sem brincadeira. É algo que vale demais a pena, porque você acaba pagando um pouco mais caro, mas você tem para a eternidade basicamente esse tipo de produto. Eu particularmente até prefiro essas panelas de alumínio em comparação com aquelas mais simplesinhas que a gente vê aí em muita loja de departamento, que nem são de cerâmicas e que estão quase no mesmo preço, já que essa loja pratica um bom preço e tem uma durabilidade muito menor do que essas que vocês estão vendo aqui. E falando em durabilidade e também em coisa que dura para sempre, tem uma parte deles aqui embaixo que são as panelas de ferro. Então, se eu não me engano, é a única seção de panelas que não são de alumínio e vocês podem não ter muita noção, mas essas panelas são muito pesadas. Até as pequenininhas deu bastante trabalho de segurar com uma mão e filmar com a outra porque elas são muito pesadas mesmo. Essa daqui não tinha nem condição de pegar, só a tampa dela já pesa o dobro de uma panela normal. Então, são produtos também que são para sempre, são de muita qualidade e é uma coisa que eu quero ter aqui em casa e ainda não tenho nenhuma de ferro. E não são só as panelas, eles têm essas chapas aí também que auxilia demais para quem gosta de cozinhar, gosta de, enfim, grelhar alguma coisa. Música Música E essa parte de baixo é curiosa. Tem algumas bacias e alguns baldes e você vê que vai desde essa pequenininha aí até a gigante que vocês vão ver por aí. Então, independente do tamanho, você vai encontrar. E uma coisa interessante que eu deveria ter falado no começo do vídeo, ainda não falei, é que se vocês vão ver que minha mão, conforme o vídeo vai avançando, vai ficando um pouco mais suja, é porque essa loja tem muita poeira. É um grande problema que eles têm aqui. Claro, os produtos são vendidos, você vai lavar antes de usar a primeira vez, mas é porque eles estão bem na Celso Garcia, na parte mais movimentada de uma avenida que já é muito movimentada aqui em São Paulo. Então, não tem como fugir disso. Claro, os produtos são muito bem expostos, a loja é muito limpa, mas como vocês conseguiram ver por aí, eles têm muita opção de estoque que é praticamente impossível você limpar tudo todo dia. Vamos chegando aqui nas frigideiras, e como não poderia ser diferente, tem milhares de opções também, da menor para a maior, acho que vocês já entenderam o sentido da loja, não vou ficar me repetindo. E aqui tem uma vantagem com relação ao item anterior, que elas são cobertas aí com plástico, então não corre risco de pegar a poeira que acaba pegando aqui na loja. É um grande desafio para eles, porque estar numa avenida muito movimentada não é fácil. Mas quando você chega em casa, você vai lavar, obviamente, o produto antes de usar a primeira vez, então isso não é algo que seja necessariamente um problema. E aí o Amém. Eles tem muita panela vulsa, vocês viram que eles tem poucos jogos de panela, mas eles tem esse daqui que acaba valendo bastante a pena. Você vê que tem várias cores, assim como os outros itens que eu mostrei, e são panelas que aparentam uma boa qualidade, e esse jogo aí com 5 por 230, eu acho que tá um preço competitivo. Mas, vendo as panelas aqui, nós estamos chegando nos últimos itens desse vídeo, eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você achou dessa loja, se você acha que vale ou não vale a pena esses produtos. Como eu digo pra vocês, eu sou sempre sincero, quando eu acho que não vale a pena uma loja, como foi a do último vídeo, eu falo, e desse vídeo eu acho que vale bastante a pena, mas eu quero saber a sua opinião. E caso tenha alguma loja aqui em São Paulo que você queira ver, não esquece de deixar nos comentários, que eu tô sempre acompanhando os comentários de vocês. E o último recado é aquele que eu já dei no começo, mas lembrando vocês de seguir a gente lá no Instagram, porque vocês encontram muita coisa bacana por lá. A gente tem muito plano legal agora pro ano de 2025 por lá, beleza? Mas, agora é hora de cumprir aquela promessa do começo do vídeo, por isso o vídeo ainda não acabou, mas vamos lá, que é justamente a frente da loja. Então, como vocês estão vendo aí, a fachada dela não é muito convidativa, a avenida aqui é Celso Garcia, ela é uma avenida muito larga, e se você passar pelo outro lado, passar despercebido, você acaba não sabendo as maravilhas que escondem ali dentro. Então, você vai vendo o endereço aparecendo aqui na tela, é bem fácil de chegar. Se você descer na estação do Brás, ela fica aí cerca de 15 minutos a pé, então você vai ter que caminhar de 15 a 20 minutos a pé, mas dá pra acessar, tem bastante ônibus passando aqui, como vocês podem ver. Então, tem ônibus da estação também que passa por aqui, é bem simples de acessar, tá certo? Bom, os recados todos já foram dados, agora é só aquele momento que eu agradeço demais você que acompanhou o vídeo até aqui. Valeu mesmo, muito obrigado e até o próximo vídeo.